CEDES AUTORIZADOS O forró de 2050 vai ser mais ou menos assim, ó Na pegada de Guilherme Silva Puxa, meu E desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga, joga de ladinho Alô, minha banda de milhões, bora assim, ó É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Toma, 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 nas putariazinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Toma, 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 toma e toma, bota CDs autorizados! A potência é aqui! Puxa menino, bota e bota e bota Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser bobão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser bobão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Tu vai pegar babado pra deixar de ser bobão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser bobão Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Chega pra cá genigino Pego sem controle, eu colo pra tremar Então eu me vejo outra vez Subir mesmo a você Você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu vejo o peito menor Sentindo o seu cheiro No lençol malhado No chão dois travesseiros No lençol malhado No chão dois travesseiros CDs autorizados A potência é aqui Essa é a banda de milhões Em nome de Jornal Produções A LTM Entretenimentos Guilherme Silva O som que faz a diferença Ao vivo, meu irmão Bota! Chicota! 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 Alô, meu amigo Bruno de Araújo Essa é pra você, meu irmão Passa, passa, passa Ai papai Ai papai Ai papai Segura, segura Assim ó, assim ó, assim ó Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Passa Ó, ó, rapaz Maruilha, maruilha, swinga, menino, swinga, vai Que que é isso, menino? É banda de milhões Segura que eu quero ver, meu irmão CIDs autorizados A potência é aqui Aquele avicilpa Não pode mais, não pode não Vem Vamos lá E essa que é nosso padrão Zé Vianne e Gabriel As formosas de meninos, né? Se joga no suíço Ó Tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Tô do jeito que eu queria, solto e largado Mas mais top da balada, canta do meu lado Traz a isca e água de coco Que a meta hoje é ficar bem louco Tô tranquilo, eu vou voltar pro povo Me tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não tem problema não Hoje eu tô treteiro, eu tô raparigueiro E lembra em cima, tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não tem problema não Hoje eu tô treteiro, eu tô raparigueiro E lembra em cima, tem dinheiro e nós tá patrão Se joga no parê, não vem E tira o pé, tira o pé Bora, Felipe da Milênio Vem a cozinha aqui na Brasileira Se joga, se joga, se joga Vem Eu não tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Tô do jeito que eu queria, solto e largado As mais top da balada, que atrás do meu lado Traz a isca e água de coco Que a meta hoje é ficar bem louco Tô tranquilo, eu vou mostrar pro povo Me tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não tem problema não Hoje eu tô treteiro, eu tô raparigueiro E lembra em cima, tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não tem problema não Hoje eu tô treteiro, eu tô raparigueiro Riqui Pereira tem dinheiro e nós tá mais uma vez, vem Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não tem problema não Hoje eu tô treteiro, eu tô raparigueiro O Rubi sem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, vamos sair, se tiver quebrado, tem problema não Hoje eu tô treteiro, tô rapadeiro, o lobo tem dinheiro e nós tá patrão Ó, se bora, se bora Segredo em cima, respeita a empresa, meu Deus Isso é projeto do Vem com a gente de produções Vai, vai, é Guilherme Silva, o som que faz a diferença Vem, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé É Guilherme Silva no forró Só pra relembrar os velhos tens Ô, de casa, ô, de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ô, de casa, ô, de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos Depois que a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Diga que a felicidade, manda embora Eu agora estou vivendo Ou de casa, ô, de fora Eu agora estou vivendo Vai, vai, é Guilherme Silva E essa é Hit A João da empresa Chama a produções Olha o padrão de elegância Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pesadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Compera aí o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor Que o nosso heredinho acabou Compera aí o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor Que o nosso heredinho acabou Vem pra cantar comigo Chega mais Pegou o xandão Aô, que leve sim, papapá O playboy e o vaqueiro É show, papá Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena Olha essa morena Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Compera aí o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor O nosso heredinho acabou Compera aí o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor O nosso heredinho acabou Compera aí o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor O nosso heredinho acabou Confere aí o meu estado, bebê Eu já gostei, marquei você Confere aí o meu estado, amor O nosso segredinho, manga, amor Confere aí o nosso estado De legal, chandone, grave, silva, viu? Não é mais segredo, é choro, papá Toma, novinha Valeu, legal, chandone Tamo junto Essa é hit É picô, papá Pegar o chandone, Guilherme Silva A mistura que deu certo É sem galo, mora Vai, vai, é Guilherme Silva Segura o blé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de piseiro E de modão Você só baile funk E paredão E ela é patricinha Lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto Apaixonado Vem pra cá, menina Fica do meu lado A vida aqui na roça Eu sei que vai gostar Você é uma vaqueirinha Deixa o seu dia de calar Troca o Naguilê Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma rotina Troca essa vida Pra ficar na minha Troca o Naguilê Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma rotina Troca essa vida Pra ficar na minha Ai, 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 troca essa vida pra ficar a minha Ai, 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 troca essa vida pra ficar a minha Em nome de Jandó Produções, Guilherme Silva no Forró, Calmi Cruzeiro Eu moro aqui no interior e tô querendo ser o seu amor Eu gosto de Cruzeiro e de modão, você só bairro funk e paredão Ela é patricinha lá da Zona Sul e tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado, vem pra cá menina, fica do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar, você é minha vaqueirinha Deixa a cidade pra lá, troca o Narguilê, troca o Tik Tok Ouro Fizerro, troca esse salto, ouro na rotina, troca essa vida pra ficar a minha Troca o Narguilê, ouro fraiê, troca o Tik Tok Ouro Fizerro, troca esse salto, ouro na rotina, troca essa vida pra ficar a minha Ai, 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 troca essa vida pra ficar a minha Ai, 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 porque essa vida tá cara minha Guilherme Silva, o som que faz a diferença Chama no pisei, e tira o pé, tira o pé, tira o pé Antes de sair de casa, leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu não fui errado Que vacilei com você, que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção De amor De amor É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira E sai da sua boca Só os backs Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca O som que faz a diferença Guilherme Silva, volume 5 Segura Ferreira Design Segura Daniel Antes de sair de casa, leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu não fui errado Que vacilei com você, que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira E sai da sua boca Só os backs Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira É muito melhor É muita mentira Bora maceio de produções Guilherme Silva, volume 5 Nunca foi sorte Sempre foi Deus Joga baixinho, joga baixinho Entrou no meu carro, quer ouvir Guilherme Silva Vai ter que me dar um beijinho E vem mais ou menos assim, ó Puxa minha banda, chá Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Vai, vai, Guilherme Silva Dança, dança, dança Chicota, chicota, chicota Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite e de dia não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim com o celular Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim com o celular Olha a chicote, tira o pé, tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Em nome de Xanó Produções Em nome de Soares Produções Guilherme Silva no forró das Show! Show! Lá conheci uma morena que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, descobre no cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu bonzinho, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzado, de cafezinho quente Usa chapéu bonzinho, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzado, de cafezinho quente O nome dela é Rosilene Gosta bonita, caprichada É de família humilde, que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Gosta bonita, caprichada É de família humilde, que continua vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação As minas vidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Alô meu padrão, filmar, torreira, divulgações O morado dos cantinhos Eu já lavei o meu carro, me liguei o meu paredão No meu churrasco, abri no filho e vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo aladão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida e convidei a mulherada Com churrasco e no vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação As minas vidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação Fábio, o baixinho apaixonado O garotinho de plantações Não sei que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Embora de Tocantins Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Da minha família E Tocantins 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 A CIDADE NO BRASIL